Vamos fazer aí a cozinha elétrica aqui no Powered. Bom, primeiro você vai ter que liberar ela aqui no nível 41. E aí para fazer ela você vai precisar de quê? Você vai precisar primeiramente de lingote de metal refinado, isso daí você consegue fazer aqui no forno aprimorado, melhorado. Você vai precisar aí de minério metálico e carvão mineral. O carvão mineral é um item que você consegue aqui no deserto, batendo nas pedras escuras que tem ali com a picareta, tá? Outra coisa que você vai precisar, deixa eu ver aqui, é circuito elétrico. Isso daí você consegue na fábrica de linhas, aqui embaixo. Aqui embaixo não, é na sua base aí, eu não sei o que é. Você vai precisar de quê? Quartes o Puro, Quartes o Puro, eu achei muito Quartes o Puro aqui na Ilha de Gelo. Bem nesse local aqui, onde tem uma estrelinha. Para a esquerda aqui do teleporte do lago insolúvel. Beleza? Você vai precisar também de polímero. Polímero também dá para fazer aqui, você vai precisar de óleo de pau requintado, coisa que você consegue aqui de mamorast, por exemplo. Ele dropa aí, outros bichos também dropam. E, além disso, é, você vai precisar disso. Depois você vai precisar de carvão vegetal. Carvão vegetal você faz aí, colocando madeira para queimar em qualquer forno. Qualquer forno que você for e colocar madeira para queimar, vai dar carvão vegetal aqui, ó, para você. E, por último, você vai precisar aí de órgão de ignição. Órgão de ignição é um item que dropa de monstros de fogo. Qualquer monstrinho de fogo vai dropar isso para você, tá? Então, você vai eliminar eles aí nas áreas que eles ficam e pegar. Quando você tiver tudo isso daí em mãos, aí é só você vir aqui e fazer esse sacuzinho aí, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida e deixe o like, se inscreve aí e até mais.